Vamos praticar um pouco a simplificação de polinómios, principalmente os casos em que temos mais do que uma variável. Temos 4x²y menos 3x² menos 2y. Esta expressão toda. Aquilo que me salta logo à vista é o facto de estarmos a somar esta expressão com esta. Portanto, em certa medida, estes parênteses não têm qualquer relevância. Podemos reescrever a expressão assim. 4x²y menos 3x² menos 2y mais 8xy menos 3x² mais 2x²y mais 4. Agora podemos tentar agrupar termos semelhantes. Vejamos bem o que temos aqui. O primeiro termo é 4x²y. Podemos somar isto a algum dos outros termos? Temos mais algum termo x²y? Claro, este termo também é x²y. Se tivermos 4x²y e adicionarmos 2x²y, com quantos x²y ficamos? 4 mais 2. Passamos a ter 6x²y. Agora passamos a este termo. Temos menos 3x²y. Temos menos 3x²y. Há mais algum x² nesta expressão? Claro, temos outro menos 3x². Se tivermos menos 3x²y e adicionarmos menos 3x²y, passamos a ter menos 6x². menos 6x²y. Agora, debrucemos-nos sobre o termo menos 2y. Há mais algum y? Não, não parece haver. Aqui temos 8xy e aqui temos 4. Nenhum termo tem apenas a variável y. Como não podemos adicionar isto a nada, escrevemos simplesmente menos 2y. depois temos 8xy. Não me parece que possamos somar isto a qualquer outro termo. Fica como está. Por fim, temos o termo constante, mais 4. E parece que terminamos. Simplificamos a expressão tanto quanto pudemos. 3x². 4x². 4x². 6x². 4x². Obrigado.